Queridos amigos e irmãos, como Jesus, seguindo Jesus, seguindo Jesus vivemos melhor, mais felizes, podemos nos salvar. Eu pergunto, é possível seguir Jesus no caminho do amor, realizando a própria salvação, isto é, o objetivo da nossa existência? Eu digo, sim, é possível, porque Cristo não somente continua a falar, mas também continua a chamar para segui-lo, pois é Ele mesmo a vida dos seus discípulos. Como outrora realizou gestos de salvação para o homem doente e pecador, até para quem estava morto e voltou a viver, e deu prova de ser mais forte que a morte, ressurgindo, assim Cristo continua a agir através do seu corpo, isto é, da igreja, a qual continua a invocar aquilo em que crê o reino de Deus, e continua a salvar o que está perdido, através do batismo, da crisma, da eucaristia, os sacramentos da Páscoa de Cristo. Nele mortos, nós ressurgimos a vida nova no Espírito. O que os mandamentos não conseguiram realizar, agora é realizado pelo Espírito através da igreja. Somos transferidos para o reino da luz, libertos da escravidão, do pecado, para que vivamos como filhos, gritando a Deus, Abá, Pai, ressuscitados com Cristo, na espera que Deus seja tudo em todos, e crie céus e terra nova em Cristo, pelo poder do Espírito Santo. Cristo age nos sacramentos e na igreja. Não temos mais medo nem de viver, nem de morrer. Esta é a síntese da experiência cristã. É também o itinerário pedagógico que, a partir de Cristo, nos leva a viver como cristãos no mundo de hoje, como membros da igreja, voltados para o cumprimento final da história. O cristianismo existe porque existe Cristo. O cristão chama-se assim porque se apega a Cristo. A igreja católica encontra a sua razão unicamente em Cristo. Não encontrei síntese mais densa, rica e completa sobre Jesus Cristo do que essa que vou propor para vocês, que é do grande Papa Paulo VI, numa síntese que pronunciou durante uma ilia em Manina, nas Filipinas, no dia 29 de novembro de 1970. Dizia Paulo VI Ai de mim, se não evangelizar. Por ele, pelo próprio Cristo, para tanto fui enviado. Eu sou apóstolo e também testemunha. Quanto mais distante o país, quanto mais difícil a missão, com tanto mais veemência a caridade me aguilhoa. É meu dever pregar-se o nome, Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. É aquele que nos revelou o Deus invisível, Ele, o primogênito de toda criatura. Ele, em quem tudo existe. É o mestre redentor dos homens. Por nós morreu e ressuscitou. É Ele o centro da história e do universo. Ele nos conhece e ama. O companheiro e o amigo em nossa vida, o homem das dores e da esperança. Ele é quem, de novo, virá para ser o nosso juiz, mas também, como confiamos, a eterna plenitude da vida e nossa felicidade. Jamais cessarei de falar sobre Ele. Ele é a luz, é a verdade, mas ainda é o caminho, a verdade e a vida. É o pão e a fonte de água viva, saciando a nossa fome e a sede. É o pastor, o guia, o modelo, a nossa força, o nosso irmão. Assim como nós, mais até do que nós, ele foi pequenino, pobre, humilhado, trabalhador, oprimido, sofredor. Em nosso favor, falou, fez milagres, fundou um novo reino, onde os pobres são exaltados e consolados os de coração puro e os que choram, onde são saciados os que têm fome de justiça, onde podem os pecadores encontrar perdão e onde todos se reconhecem irmãos. Vede, este é o Cristo Jesus, de quem já ouvisteis falar, em quem muitíssimos de vós já confiam, pois sois cristãos. A vós, portanto, ó cristãos, repito seu nome, a todos o anuncio, Cristo Jesus, é o princípio e o fim, o alfa e o ômega, o rei do mundo novo, a misteriosa e suprema razão da história humana e do nosso destino. É Ele o mediador e como que a ponte entre a terra e o céu. É Ele o Filho do homem, maior e mais perfeito do que todos, por ser o eterno, o infinito, Filho de Deus e Filho de Maria, bendita entre as mulheres, e Sua Mãe segundo a carne, Nossa Mãe pela comunhão com o Espírito do Corpo Místico. Jesus Cristo, não vos esqueçais, é a nossa inalterável pregação. Queremos ouvir Seu nome até os confins da terra e por todos os séculos dos séculos. Meus irmãos, o processo da iniciação na vida cristã provoca perguntas. E a primeira pergunta é a vida tem sentido? O tempo passa rápido. Quantos sonhos frustrados, quantos desejos renovados. E a vida? O que ela te deu até agora? E o que ela te dará? Será que depois de tanto trabalho vai ter a oportunidade de chegar à aposentadoria? E depois, quando fores velho, o que esperar? E tu, que tens dinheiro e gozas da vida, porque muitas vezes estás insatisfeito e infeliz dentro de ti? Consegues ser feliz pensando nas guerras, nas calamidades, na morte dos inocentes, nas injustiças e desigualdades que se alastram, na corrupção que toma conta de tudo? Que sentido tem a vida quando as tempestades invadem o lar da gente, destruem casamentos, deixam crianças desamparadas e jovens revoltados, quando a droga, a trágica experiência de muitos pobres e também de muitos ricos, filhos de papai, tira totalmente o gosto de viver? Para que serve viver? Qual é o sentido da vida? E mais uma pergunta, em quem confiar? Alguns, para serem felizes, enchem a cara com o álcool e a droga, passam a noite dançando até o amanhecer, procuram o prazer no sexo, caindo nas folias deste e de tantos repetitivos carnavais. Outros começam a frequentar uma das muitas seitas que prometem milagres e prosperidade. Há outros que, insatisfeitos com o que possuem, trabalham sem parar, não têm mais tempo para a esposa e os filhos e aos poucos acabam assistindo à destruição da família. Outros, ainda convencidos que estão cercados pela má sorte, procuram feiticeiros para achar uma saída e arriscam seu pouco dinheiro para vencer na loteria da vida. Será que todos estes são felizes de verdade? O que nos diriam se respondessem com sinceridade? Já ouvimos muitas vezes dizer que cada um tem o direito de pensar e fazer o que quiser. mas onde procurar o que é justo pensar, dizer e fazer? Em quem podemos confiar para entender a verdade das coisas? Em companhia de quem caminhar para não cair? Infelizmente, o mundo anda cheio de vendedores de sonhos irrealizáveis e de pessoas que exploram a boa fé dos outros. a quem procurar? Aos que buscam a felicidade, nós cristãos propomos Jesus Cristo como verdade, isto é, a resposta autêntica a ser pensada. Jesus Cristo como caminho, isto é, a palavra sincera a ser dita. Jesus Cristo como vida, isto é, a companhia segura a ser mantida. Propomos Jesus Cristo a sua pessoa, não uma doutrina entre muitas. Se não for assim, melhor seria ficar calados. Jesus Cristo é o único caminho que dá sentido à nossa vida, a única verdade para entender quem nós somos e para onde vamos, a única vida que nos permite ser felizes interiormente e entre os outros. Os outros podem nos dar um pouco de tudo isto, mas não vão conseguir encher plenamente a nossa solidão. Só Jesus está sempre conosco. A iniciação na vida cristã tem como finalidade ajudar-nos a procurá-lo, a encontrá-lo e a conhecê-lo para responder aos nossos anseios. E Deus abençoe a todos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.